Olá pessoal, o Momento Educação de hoje vai te levar para acompanhar o julgamento de um dos principais personagens da história mundial. O projeto foi desenvolvido em parceria com a disciplina de produção de texto e teve como objetivo aprofundar o conhecimento em todo o contexto da Segunda Guerra Mundial, abordando o nazismo e a trajetória de Adolf Hitler. Para isto, foi desenvolvido um mini-júri, onde os próprios estudantes montaram as bancas de acusação e defesa do homem que mudou a história da Alemanha. Esse foi um projeto pensado na disciplina de História e Filosofia, em parceria com produção de texto, visando principalmente organização, colaboração e também esse preparo que o mundo do direito pode proporcionar, vendo que muitos podem optar por essa carreira. Esse projeto é importante porque mostra para os estudantes os dois lados de uma situação, principalmente de um crime como esse, que afetou a humanidade, mas também para que eles saibam que todos têm direito à defesa. Na minha parte, trabalhei bastante em questão de argumentação, as réplicas e tréplicas, o que é importante para eles na produção de texto.